Música Há uma estrutura de Estado perversa contra as populações. A empresa chega no governo dizendo onde ela quer que passe o dineroduto. Está atropelando a gente, passando por cima, entendeu? De qualquer coisa, de sentimento, de direitos, entendeu? Para ela isso não existe, essa palavra não existe. Respeito, direito. Não, isso aqui não dura dois, não é mais? Não. É um milhão de vezes mais lucrativo ser um pequeno agricultor do que trabalhar dentro de uma mineradora. Música 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 Música